É só pra ficar aí na fita Caboclo mandingueiro Tá na hora de lutar Mas vai, vai Meus ambas não é brincadeira É luta brasileira Capoeira vai plantar Plantou Na cela do terreiro Caboclo mandingueiro Tá na hora de lutar A do mestre está na cara Ver em baixo amor É hora de lutar Na cela da pujada Que assim eu vou te ver Olha sem capoeira 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 Vai, vai 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 Meus ambas não é brincadeira É luta brasileira Capoeira vai plantar Plantou Na cela do terreiro Caboclo mandingueiro Tá na hora de lutar Se entregar Até na hora de lutar Assox Exude Ade Obrigado.